Olá, eu sou Antônia Franco Pereira, pesquisadora e atual diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Não existe dúvida de que o conhecimento é a base para o desenvolvimento e a superação da pobreza e que a ciência, a tecnologia e a inovação são eixos estruturantes do desenvolvimento social e, consequentemente, o crescimento de uma nação. O IMPA encontra-se envolvido em áreas que vão desde a realização da pesquisa básica fundamental ao conhecimento e desenvolvimento científico até a forma mais aplicada da ciência, além da transferência do conhecimento adquirido pelos seus especialistas em diversos níveis, não esquecendo a popularização da ciência. O IMPA, por meio dos seus programas de pós-graduação, vem contribuindo com a sociedade brasileira na formação de capital humano especializado e voltado para o estudo do bioma amazônico, fazendo com que a teoria se une à prática dentro deste grande laboratório natural que é a Amazônia. A formação de recursos humanos qualificados para a compreensão da biodiversidade amazônica e seus ecossistemas é chave estratégica para atingir o propósito nacional da melhoria das condições de vida e do bem-estar humano na Amazônia. Bem, o cenário futuro, nós desconhecemos, mas a visão atual que temos é o de uma instituição de excelência num bioma de uma riqueza imensurável que precisa de atenção. Estamos a serviço, dedicados a construir os caminhos da sustentabilidade, a obter as soluções para as demandas sociais, a construir capacidades para suprir as necessidades regionais. Queremos continuar a ter orgulho de ser da Amazônia e continuar contribuindo com essa região que tanto temos a descobrir e tanto o que a ciência pode contribuir para a sociedade e sua qualidade de vida. Sejam bem-vindos ao INPA. Conhecer a biodiversidade para melhor compreender o papel central da Amazônia no funcionamento global dos ciclos biogeoquímicos e das mudanças climáticas. Esses são os grandes desafios do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A missão do Instituto é gerar e disseminar conhecimentos e tecnologias, e capacitar recursos humanos para o desenvolvimento da Amazônia. Sua visão é ser um instituto moderno, reconhecido pela comunidade científica nacional e internacional e pela sociedade brasileira, pela relevância de suas pesquisas sobre a Amazônia e reconhecido como fornecedor de subsídios para as políticas públicas de desenvolvimento regional. O INPA foi criado em 1952 e implantado dois anos depois, com sede inicial no pequeno imóvel na rua Simão Bolívar, centro de Manaus. Hoje é uma das mais importantes instituições de pesquisas do Brasil, com mandato para atuar em toda a Amazônia. O Instituto conta com três campi e 15 áreas de pesquisas, além de quatro núcleos de apoio às pesquisas, instalados no Acre, Roraima, Rondônia e Pará. A Reserva Florestal Adolfo Duque, que abriga uma grande variedade de fauna e flora, é uma das áreas mais bem estudadas da região. Em seis décadas de atuação, o INPA tornou-se um dos maiores centros de estudos em biologia tropical. E muito do que se conhece hoje da Amazônia, se deve ao árduo trabalho de pesquisadores e colaboradores nacionais e internacionais. O DNA do INPA concentra-se em quatro focos de pesquisa. Biodiversidade, dinâmica ambiental, tecnologia e inovação e sociedade, ambiente e saúde. Todos alinhados à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conhecer a biodiversidade para cuidar e usar com responsabilidade, integrar pesquisas ecológicas, fortalecer instituições e coleções biológicas e criar uma rede de compartilhamento de dados robustos. Essas informações servem de base para a tomada de decisões, bioprospecção e educação. Realizamos pesquisas para a conservação da biodiversidade ameaçada, a exemplo dos projetos Tartaruga da Amazônia e Gavião Real. Em parceria com a AMPA, realizamos os projetos Peixe-boi da Amazônia e Boto. Eles vêm transformando comunitários em agentes protetores. Parte dessa história está armazenada nas nossas coleções científicas biológicas, que funcionam como bibliotecas de registros de nossa biodiversidade. Procuramos prevenir impactos ambientais, identificar causas de vulnerabilidades e promover o desenvolvimento sustentável. Projetos que buscam compreender como a Amazônia afeta o planeta, o papel dos gases de efeito estufa na resiliência da floresta, as relações hidrológicas e as trocas de energia se sobressaem nos índices das colaborações nacionais e internacionais e nas publicações científicas. Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Japão são fortes parceiros nessa jornada. O Observatório da Torre Alta da Amazônia, o Projeto Ato, é uma dessas grandes parcerias. Está instalado um sítio experimental dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, a 150 quilômetros de Manaus. O projeto possui a mais alta torre de monitoramento climático das Américas, com 325 metros de altura. A inovação tecnológica e o empreendedorismo ganham espaço no Instituto. Temos mais de 70 pedidos de patentes e 17 patentes concedidas. Casa Ecológica de Bambu e Composição Farmacêutica de Extrato de Gengibre Amarco para Úlceras Diabéticas estão no nosso portfólio de licenciamento e transferência de tecnologias para o mercado. O purificador de água, Água Box, reduz as doenças gastrointestinais, causadas por águas contaminadas por germes e a mortalidade infantil. Está presente em mais de 30 comunidades remotas da Amazônia e até em Nampula, na África. Conhecido no mercado como Ecolágua, é a primeira tecnologia do IMPA a gerar royalties ao pesquisador e à instituição. O potencial biotecnológico e nutricional dos frutos da região proporciona produtos que auxiliam na prevenção de colesterol, obesidade e diabetes. Aqui fazemos inovação tecnológica e desenvolvemos tecnologias sociais com produtos da floresta. É o caso de produtos gastronômicos saudáveis de alta qualidade, utilizando cortes de tambaqui e pirarucu pelo processamento com defumação líquida, aproveitamento do couro para objeto de valor agregado, criação de peixes em canais de garapé, sistemas de produção sustentáveis e aproveitamento de madeiras caídas para a confecção de pequenos objetos de madeira. O trabalho de iniciação científica Júnior, associado à difusão do conhecimento sobre madeiras da Amazônia, resultou em uma verdadeira tecnologia social, a Camerata de Oculanê. Necessidades da população nas áreas de saúde e alimentação são atendidas com pesquisas e capacitações, boas práticas de uso dos recursos naturais da Amazônia, educação ambiental e popularização da ciência. Plantas comestíveis pouco conhecidas e o melhoramento genético de espécies da região refletem a agrobiodiversidade local, promovendo uma produção agronômica comprometida com os habitantes e a sustentabilidade socioambiental da Amazônia. Doenças tropicais como malária, dengue, zika, leishmaniose, tuberculose e doenças fúngicas são estudadas pelo IMPA. Uma formulação com ótimos resultados na experimentação pré-clínica é a microemulsão à base de Jucá, para tratamento coadjuvante para leishmaniose tegumentar. Nossa história está intimamente ligada à formação de pessoas. Temos nove programas de mestrado e doutorado. Em mais de 40 anos, já são mais de 2.800 mestres e doutores formados. Cerca de 70% dos egressos permanecem na região. Nossos alunos são importantes produtores da pesquisa. De cada 10 artigos indexados publicados, 7 envolvem estudantes da pós-graduação e bolsistas da instituição. A extensão proporciona uma interação transformadora entre o conhecimento que produzimos e as demandas da sociedade, promovendo práticas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. No Bosque da Ciência, o IMPA recebe cerca de 120 mil visitantes por ano, 70% de forma gratuita. Apresenta um roteiro educacional e turístico para despertar a sensibilização ambiental e promover a popularização da ciência com projetos como o Circuito da Ciência e o Museu na Floresta. Este é o IMPA, uma instituição que se debruça sobre grandes questões amazônicas, que se preocupa com o desenvolvimento sustentável da região, que está a serviço da sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti